Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui com o Man-Eater novamente e olha só gente, o nosso tubarão judiadinho está ficando forte gente. No vídeo passado eu mostrei pra vocês que ele ganhou aqui ó, dentes bioelétricos. Isso significa que os dentes dele estão como? Eletrizados. Bom gente, mas tudo bem, vamos testar essa mordida hoje e vamos nessa. É hoje que eu vou tentar caçar aquele crocodilo gente, que tá... Nossa, vai tá chato já hein? De cara a gente já sai aqui com um bagre albino. Ah mano, sai daí, sai daí rapaz. Vai, mandíbula elétrica. Cadê o bagre albino que eu achei véi? Ô velho, eu queria o bagre albino. Ah, agora que eu percebi gente, vocês viram que quando ele morde sai um rainho? Claro gente, ainda tá no nível baixo né, ele vai melhorar muito, pelo menos eu espero. Então vamos ver no que que vai dar. Mas vamos aí, vamos dar um rolezinho ó. Uh! Ah garoto. Bagre albino. Peguei. Antes do objetivo gente, barracuda albina. Vamos dar uma rabada nela. Olha que rabada monstra véi. Nossa senhora. Pô, barracuda é braba né gente, lembrei. Ó, pode vir barracuda. Uh! Rabada nela. Errei a rabada. Já era minha filha. Uh! Maravilha gente. Ó, e eu aprendi que a gente tem que comer esses restos de carne que cai gente, senão não conta, beleza? Olha só gente, tem um objetivo ali ó. Bancando. Destrua o alvo. O alvo está aqui. Vamos ver que alvo que é esse, porque é o nosso grande objetivo de hoje. Na verdade é o primeiro de todos. E eu estou achando véi, que esse alvo... Ah, eu sabia véi. É um jacaré nível 15 gente. Isso sim é um baita desafio para nós hein. Ó. Opa, opa. Que não. Ah, filha da mãe véi. Me pegou mano. Me solta. Eu sempre me ferro né. Deixa eu recuperar minha vida, calma aí. Sai de mim. Puta que cara chato mano. O problema é que se eu for para cima dele, ele me pega né ó. Filha da mãe véi. Toma. Vacilão. Ae, tomou o teu hein. Tomou. Beleza gente, vamos na calma. Tem que ser assim aos poucos galera. Daí eu vou recuperando minha vida. Chegou o nível 6. Epa. Ô mano, se eu estou no nível 6 quer dizer que eu estou mais forte né. Vem em mim então rapaz. Olé. Boa. Paralisei ele. Nossa senhora gente, está dando certo a minha estratégia hein. Eu acho. A vida dele está caindo ó. Beleza, acertei uma rabada nele. Toma. Caraca mano, estamos dando uma surra nele. Ai caramba. Ih rapaz, deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Bagrezinho, vem cá. Eu preciso comer um bagrezinho para restaurar minha vida. Agora eu volto lá, porque agora eu fiquei macho gente. Venha. Ó, pelas costas gente. Na covardia mesmo, ó. Tordoei. Eita pega velho. Ele é muito forte mano. Ele vira. Ai. Nossa senhora. Abre esse negócio aí. Boa garoto. Mas sai daí agora hein. Mata a barracuda. Uhul. Ah mano. Outro jacaré albino velho. Não. Não, jamais. Eu não quero. Prenigo. Mano, como se não se bastasse aqui um jacaré caçado, ainda tem um jacaré albino me caçando. Que beleza hein. Mas vamos atrás desse aqui. E aí parceiro. Nossa senhora. Ah, filha da mãe. Ai. É agora. Ele não me acerta em nada. Ó. Que vacilão você hein cara. Vou te pegar. Rabada nele. Boa. Pega. Uhul. Mais uma. Ai. Droga. Droga. Conseguimos gente. Ah velho. Isso aqui não me deu. Opa. As carnes aqui. Come, come, come. Beleza galera. Uhul. É mano. Conseguimos gente. Agora o nosso próximo objetivo é. Sacudida do Joey. Consuma 10 humanos. O que? Se esse objetivo difícil eu conseguir. Acredito que esse eu consiga também. E lembrando gente. Esse aqui é um tubarão de cabeça chata. E daí? Daí que o tubarão de cabeça chata é um tubarão que vive em água doce e em água salgada velho. Eu não sabia disso até dar uma pesquisadinha. Cara isso é muito louco. Porque imagina. Você tá num rio e você dá de cara com um tubarão velho. O ruim de caçar humanos gente. É que a gente vai chamando a atenção dos caçadores. Morre o mano. Vamos lá buscar ele. Ai. Fora d'água gente. É isso aí. Agora a gente volta. Uhul. Volta. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Boa. Já foram 5 gente. Calma gente. Não tô fazendo nada. Quer dizer. Eu tô né. Olá. Mano. Ai. Mano. Você é besta? Você tá dando sopa aí. Beleza. O problema é que agora a gente tem esses caras. Nossa senhora. Olha isso gente. Ah não. Ai caraca. Não. Pega o bagre. Come. O esquema é fugir um pouco agora né. Tem uma parada aqui embaixo pra eu pegar. Vai. Pega aí. Boa. Triângulo do Dead Horse. Jetski. Não estou nem mais sendo procurado. Olha que beleza hein. Ah. Sai de mim barracuda. Só mais um humano a gente precisa gente. Isso aqui tá mais fácil que roubar doce de criança. Ai. Ah. Parabéns peixe. Errou o pulo hein. Literalmente. Peguei. Uhul. Já era. Flamengo de hoje. O povo fala que é uma armadilha pra turista. Mas é o único lugar que eu posso pedir um rabo de galo e não vão me negar a bebida. Ué. Barracuda. Vem aqui então pra fechar o esquema dessa missão. Se bem que tem... Opa. É você? Beleza gente. O que que tem aqui marcando? Sei lá o que que tem. É um bagre. Não quero bagre. Vamos ver as missões. Missão radioativa gente. Na verdade são garoupas que foram expostas a radiação. Eu acho que essas garoupas aí estão tunadas hein. Na verdade nós que temos que tomar cuidado com elas. Quer ver? Vamos ver se eu tô certo. Tá gente. Eu já percebi que não é tão fácil chegar naquele local. Eu vou ter que entrar naquele tanque ó. Hum. Aqui não dá né. Porém eu já vi que tem uma maletinha por aqui ó. Deixa eu ver. Ah não. Se duvidar que dá gente ó. Ó a malandragem ó. Isso aqui deve ser área radioativa véi. Só pode né. Tá muito feio esse lugar. Hum. Olha o que eu achei. Que maravilha. No mundo marinho de matar ou morrer. Os mutagênicos que melhoram o desempenho oferecem benefícios que podem ser a diferença entre a vida e a morte. Morde ela. Já é. Aqui a gente também pode ver o tamanho do nosso tubarão gente ó. Ele tá com 2.2 metros. E se eu não me engano esse tubarão chega até 3.5. Então a gente tá aí no meio termo né. Vamos lá. Ó já tem algumas garoupas aqui. Mas devem ser a que estão aqui ó. Mais no submundo radioativo. O problema aqui é barracuda véi. Nem as garoupas. Toma na sua cara. Palhaça. Eita pega. Ai ai ai. Vamos caçar um jacar. Ai tem dois gente. Agora ferrou muito. Pior que as garoupas são essas aqui mano. Tá vamos matar elas. Ó gente. Esse vai ser o nosso grande problema. O jacaré tá aqui na frente mano. E até tá fácil de matar as garoupas. Mas cheio de jacaré aqui na área não vai ser fácil hein. Olha que filha da mãe véi. Larga rapaz. Calma aí. Calma aí. Ô olé. Garoupinha vem cá. Não é escapada gente. Não tá fácil não. Será que eu consigo quebrar isso? Consigo. Cordida elétrica véi. Isso aí ó. É uma trap né velho. Cheio de jacaré aqui só pra eu pegar as garoupas mais difíceis. Se eu conseguisse separar eles seria mais fácil. Beleza gente. Nossa senhora. Toma uma rabada na sua cara. Nossa ele é mais forte do que eu gente. Corre tubarão. Qualquer peixe aqui tá valendo. Jacaré. Agora acabou a brincadeira hein. Pode vir. Muita calma nessa hora. Já era. Destruímos gente. Ah mano apareceu mais um aqui. Mais dois. Mano. Ai ai me lasquei muito aqui véi. Cara surgiu jacaré até não querer mais velho. Vamos pegar as garoupas aqui e já era né. Ó mais uma aqui. Ih fechou. E aí mano. Valeu. É na verdade não né. Essas garoupas estavam bem fraquinhas. Agora o que eu quero mais é dar o fora daqui. É pra lá que eu tenho que ir. Opção nuclear. Destrua o alvo. Vamos lá gente. O alvo era esse caçador? Era só isso? Na verdade são vários caçadores. Opa. Olha como esse tubarão voa. Vamos derrubar o barco gente. Melhor coisa que a gente faz. E aí mano. Não consegue me acertar não? Beleza. Era pra destruir o barco e não os caçadores né. Mas de brinde. Vamos aí pro nível 7 né tubarão. Eu tô no nível 7 e ainda tenho dificuldade de matar esses jacaré. Fala sério. Mas é isso galera. Agora a gente tem o... Nossa velho. Outro objetivo de matar garoupa. Tá muito fácil isso. A moralzinha. O que me complica aqui com certeza são os jacarés gente. Vem cá garoupinha. Já era. Beleza. Mas nem era esse o objetivo que eu queria fazer gente. O que eu quero fazer... Hum... Só que pra ir pra lá gente... É meio complicado. Tem que dar altas voltas né. Bom gente. Mas antes de eu ir pra aquele lado. Eu vou ter que ver... Se a gente não tem mais nenhuma evolução disponível tá. Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo. Beleza. Até porque a gente já matou muita garoupa por hoje né. Tá pega velho. Nem sei o que que é isso. Mas eu levei dano. Hum... Parabéns pra mim. Bom gente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Fui. Tamo juntos. Não esquece do seu like. Não esquece do seu like.